Olá, na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. A Sueva bate o Leon Taquara em casa e lidera o grupo na Série Ouro do Estadual de Futsal. Equipe MC Tubarão vence a categoria GT na etapa do Veloparque do Gaúcho de Endurance. E aqui no estúdio vamos falar sobre a primeira edição do Brasil Tênis Open, que vai ser disputada no Leopoldina Juvenil. Bom dia, muito bem. Começamos o TVA Esportes desta quarta-feira, ou melhor, quinta, quinta-feira, né? Falando de tênis gaúcho, o Marcelo de Moliner foi eliminado há pouco na segunda rodada do Challenger de Roma na Itália. Jogando ao lado do sueco André Goraçon, eles foram atropelados pela dupla do francês Jonathan Eissiric e o italiano Andrea Pellegrino, por dois sets a zero, parciais de 6-1-6-0. Na quarta-feira, a dupla sueca-brasileira estreou com vitória, diante do espanhol Sérgio Matos e o grego Petros Tsitsipas, irmão mais novo de Stefano Tsitsipas, número 3 do ranking mundial. Bom falar de Challenger ainda, de tênis. Pois é, no próximo domingo, dia 28, começa a primeira edição do Brasil Tênis Open. E é uma competição que ocorre nas quadras de Saibro, da Associação Leopoldina Juvenil. Por isso, nós vamos conversar hoje com o vice-presidente do Leopoldina, o Roberto Maggio de Oliveira. Bom dia, Roberto. Muito obrigado. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui para falar de tênis. Já vi, inclusive, que passou imagens de tênis. É, do Demoliner. A gente sempre fica muito feliz de divulgar o... Perdeu o Arno Challenger. Bom, vamos falar justamente do ATP voltando, né? Uma competição do ATP, voltando para Porto Alegre, voltando para o Leopoldina. E isso é bom, é bacana, né? A gente sabe, a gente teve recentemente o São Leopoldo Open também acontecendo um Challenger de ATP. E Porto Alegre retornando, né? É uma baita notícia, né? Exatamente. A gente viu com muito bons olhos, né? Eu voltei à mesa da diretoria no ano passado e era um desejo, tanto do presidente e meu também como tenista, da gente viabilizar. O Juvenil é provavelmente um dos clubes mais tradicionais do tênis no Brasil, né? A gente vê que respira tênis as pessoas que vêm de fora, chegam lá e sempre se impressionam com a qualidade das quadras. A gente tem uma história muito longa e vitoriosa. Temos lá o Thomas Kock, que, na verdade, foi o primeiro tenista na categoria masculina, né? Assim, a desbravar o mundo e a se destacar. Depois dele, ele abriu portas para muita gente. Ano passado, o clube fez 85 anos da fundação do seu departamento de tênis. Então, com muita alegria, a gente está devolvendo a Porto Alegre um torneio deste porte. Nós, no clube, não tínhamos um torneio Challenger desde 2015. Então, eram nove anos sem uma categoria profissional. Então, estamos muito contentes, muito felizes e esperando o pessoal chegar e acompanhar ótimos jogos, que eu tenho certeza que vão ocorrer na semana que vem. Legal. Falando sobre esse formato, sobre essa competição, como é que está formatada, quem são os atletas que estão aí chegando, quem foram convidados, para a gente ter uma ideia aproximada, para o pessoal entender um pouquinho desse torneio que vai acontecer no Leopoldino agora, nos próximos dias. Os torneios Challengers, na verdade, são, assim, digamos, uma categoria de... A gente tem os Futures e o Challengers seria a segunda categoria na ATP. E eles são muito importantes porque dão, digamos, acesso aos jogadores que, assim, já estão num nível intermediário, já chegando no nível dos melhores jogadores a ter um torneio e a conquistar pontos para subir no ranking. Nesse torneio, a gente vai ter os principais atletas que estão inscritos, são estrangeiros, a gente vai ter muitos argentinos, peruanos, gregos. Eu acho que o destaque brasileiro vai ser o Luiz Augusto Miguel. O pessoal talvez tenha visto, a gente acabou vendo ele jogar no clube ali no Brasil Juniors Cup, agora porque ele tem apenas 14 anos, mas ele se classificou recentemente para jogar o torneio júnior de Roland Garros, num evento que ocorreu lá em São Paulo. Então, acho que o brasileiro talvez seja, assim, o brasileiro que está chamando mais atenção para a gente assistir. Mas vão ter diversos tenistas, né? O nosso cabeça-chave número 1 é o número 174, eu acho, do mundo, é um argentino. A gente está preparado para isso, assim, para receber. Os jogos é uma chave, quem não conhece o modelo do torneio Challenger, é uma chave de 32 jogadores na chave principal, na categoria individual. E a gente tem, eu acho, são 16 duplas no torneio de duplas. Mas é realmente uma devolução de Porto Alegre ao cenário mundial de tênis. A gente, no Juvenil, já se destaca pelo Brasil Juniors Cup, que, digamos, é um torneio que sempre atrai muitos estrangeiros e tenistas de muita qualidade. Hoje, particularmente, a gente vai ter um jogo do João Fonseca, que é o nosso brasileiro mais bem colocado, que jogou o Brasil Juniors Cup. Hoje nós vamos ter o Nadal jogando com o Darwin Blanc, que é um menino que ganhou ano passado o Brasil Juniors Cup. A importância de competições como essa e o pessoal passa a ter a oportunidade de ver eles iniciando-nos, assim, desses passos. E esse menino, Luiz Augusto Miguel, é um atleta que chamou muito a atenção agora no Brasil Juniors Cup. É um atleta que vem chamando a atenção do mundo do tênis, assim como foi o caso do João Fonseca, que quem acompanha tênis desde que ele começou a aparecer, com seus 15, 16 anos, já se via que era uma promessa, já se via que tinha um talento e uma qualidade diferenciada. O Guto, eu acompanhei os jogos dele, é um jogador muito qualificado, mas torneios Challengers sempre impressionam, porque é um torneio que às vezes o ranking dos atletas não é tão... não são atletas que a gente está acostumado a ver na televisão, mas assim, a bola anda igual, eles têm força igual, às vezes são mais jovens, né? Então, assim, a certeza é que nós vamos ter jogos de excepcional qualidade no clube nessa semana. Qual o valor total da premiação para esse Challenger que acontece no Leopoldina? O valor total da premiação desse torneio é 41 mil dólares. 40 mil dólares, então tem uma pontuação de 50... Pois é, eu te perguntava a pontuação. O campeão ganha 50 pontos no ranking da ATP, então, para quem está lá na batalha, faz bastante diferença. Faz, às vezes por uma pontuação ali, faz uma diferença. Bom, as sedes, é da Marquês do Herval ou na sede também terá mais outros locais que estarão ocorrendo partidas? Não, a sede do torneio, até como é um torneio que a chave não é tão grande, ele vai ocorrer só na nossa sede da Marquês do Herval. Em caso de chuva, é que talvez haja um deslocamento, porque a nossa estrutura da sede da Nova York, as quadras cobertas, tem uma estrutura melhor para receber o público, então, dependendo, pode haver um deslocamento assim, mas digamos que se o tempo colaborar, se a gente não tiver dois, três dias de chuva intercorrentes, a tendência é que a gente, todos os jogos, estejam na sede da Marquês. O público, como pode ter acesso, terá distribuição, terá entrada franca, mas mediante a distribuição de ingressos, a gente está ali com as informações, mas o público, em geral, também vai poder dar uma conferida, eu sei que tem as informações ali. Isso, os associados, o acesso é livre, e na verdade, está na própria tela já ali o site, onde vão poder ser emitidos os cartões de acesso ali, vai estar a data específica, a gente tem uma limitação mais pela estrutura, mas assim, é só se cadastrar ali e emitir os seus convites. Brasil Tênis Open, acontecendo no Leopoldino no Juvenil, a partir do próximo domingo, dia 28, está ali as informações, no site e também no Instagram, o público geral pode assistir, e eu desejar um ótimo evento, porque está chegando, voltando a ATP, voltando o Challenge para Porto Alegre, é muito bacana saber dessas notícias, está bom? Muito obrigado, agradeço a vocês e agradeço também a confiança do Nelson Aertes, Danilo Marcelino, que são os organizadores do evento, que estão nos devolvendo a chance de ceder o nosso espaço, que é um espaço, as nossas quadras são realmente diferenciadas, chamam a atenção, mas... E não tem muita história. É, merecia isso, então, a gente é um primeiro passo, espero que ano que vem a gente esteja, não tenha mais interrupções, e a partir de agora a gente consiga sempre ter um ano melhor do que o outro, a partir de 2024. Roberto Márcio de Oliveira, vice-presidente do Leopoldino de Venil, obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, parabéns pelo programa. Vai rolar a segunda rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano, as equipes estão aí nessa semana de preparação. Duas partidas decisivas acontecem no domingo e serão pelo Grupo B da competição. Em busca da permanência no Campeonato, o Canoas Bulls enfrentam Matilha dos Vales. O time da região metropolitana enfrentou o forte candidato ao título Santa Maria Solders na semana 1 e perdeu por 34 a 18. E a vitória se torna essencial para manter as esperanças do Bulls. Já o Matilha tenta manter a invencibilidade depois de uma vitória consistente sobre o estreante do Campeonato, Bers de Parobé. O Matilha dos Vales, que tem sede em Santa Cruz do Sul, está no topo da tabela pelo critério de menor número de pontos sofridos. O jogo entre as duas equipes começa às duas da tarde no campo do Nacional, em São Leopoldo. Já os Ursos não terão tarefa fácil para manterem as esperanças do campeonato. O time enfrenta a potência local, o atual campeão estadual, dono de oito conquistas, os Soldados de Santa Maria. O exército verde-preto é o vice-líder do Grupo B, precisa apenas do triunfo diante do Bers para se confirmar nas semifinais do gauchão, independentemente do resultado do outro confronto. Bers e Solders jogam às duas da tarde no campo do Guarani, em Parobé. A Soeva vence a segunda partida na Série Ouro do Estadual de Futsal e lidera o Grupo A da competição. O clube de Venâncio bateu o Lyon de Itaquara por 4 a 0. A partida foi disputada ontem à noite no ginásio do Parque do Chimarrão. Lucas abriu o placar no primeiro tempo. A goleada foi construída na etapa final, com gols de Diu, Lucas mais uma vez, e fechou com Gugu. A Soeva agora tem seis pontos na chave A, à frente do São José, que tem três, mas um jogo a menos. A segunda rodada do gauchão da Série Ouro vai ser completada no próximo sábado, com dois jogos pelo Grupo C. O Taquari recebe em casa a ATF Pelotas, enquanto em Carlos Barbosa, jogam a CBF e União São Borgense. Copa RS de Futsal Feminino começa no próximo domingo, em Porto Alegre. A competição tem a presença de sete equipes divididas em dois grupos. A capital gaúcha cediu os jogos do Grupo 1, composto por Sojipa de Porto Alegre, Selemaster de Uruguaiana e o Benfica de Bagé. Os confrontos da primeira rodada estão marcados para o ginásio do Sesc. Sojipa e Selemaster se enfrentam a partir das 10h15. Todas as três partidas, todos contra todos, acontecem no domingo. As uruguaianenses são a equipe a ser batida. No ano passado, venceram o Campeonato Gaúcho, a Copa RS e a Supercopa Gaúcha. Iniciaram a temporada 2024 comemorando o título da Copa Abertura, realizada em Santa Maria. Já o Grupo 2, da competição, vai ser disputado em Bento Gonçalves, no dia 5 de maio. Quatro clubes se enfrentam no ginásio do Imigrante. Jogam Imigrante, de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, a CBF, Ideal Femini, de Passo Fundo e o Palestra, de Erechim. Vamos falar agora de velocidade. A equipe MC Tobarão venceu na categoria GT do Gaúcho de Andorance. A estreia do novo Volvo C30 da equipe de Campo Bom foi marcada por Poliposition e Vitória na prova disputada no último final de semana no autódromo do Veloparque em Nova Santa Rita. O carro de número 5 dominou a segunda etapa do estadual com os pilotos Rafael Reck, Mário Bernardi e Pablo de Souza. O carro do time Campo Bomense foi preparado inicialmente para ser utilizado na clínica de pilotagem da MC Tobarão, mas com um bom desempenho obtido na pista dos treinos da semana, a equipe decidiu participar da corrida. Esse mesmo Volvo C30 venceu inúmeros campeonatos no passado, inclusive é recordista em voltas nas 12 horas de Tarumã, 507 voltas na categoria Turismo 2.0 quando foi a campeã em 2015. Após a etapa do Veloparque, mais três provas estão previstas no calendário de 2024 do Gaúcho de Andorance. Guaporé em junho, Tarumã em agosto e retorna para o Veloparque em novembro. Vamos ficando por aqui, o TVE Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri